Muito boa noite, aqui da Nígaropaba, AC Notícias, com mais um boletim aqui da capital catarinense do surf. Como vocês estão vendo aí, estamos aqui no início da Avenida dos Pescadores, mostrando aí a movimentação, o pessoal caminhando pra lá, pra cá, a galera curtindo esse dia quente e início de noite igualmente quente, né? Realmente a noite está quente aqui em Ngaropaba, nesse momento não chove, né? A gente já recebeu informações aí que na região está chovendo, mas em Ngaropaba nós não temos chuva nesse momento. Aqui, essa aqui é a rua Prefeito João Orestes de Araújo, a gente está mostrando aqui, olha aí, pouco movimento na rua, aqui nessa rua, né? Ela que vem direto pra praia, eu vou dar uma circulada com vocês aqui, vamos circular, vamos dar uma caminhada aí. Olha aí, pessoal, olha aí os barzinhos aqui, ó, cheios, né? O pessoal está vindo pra curtir aí o final de semana e esse final de semana com certeza será um final de semana bastante movimentado. Olha aqui nos decks, aí a galera vem aqui pra curtir, tomar um ar diferente, né? O ar da praia aí que realmente é maravilhoso nessa tarde, início de noite, né? Na realidade aqui em Ngaropaba é início de noite aí. Olha aí agora a cidade já com a iluminação artificial, vocês estão vendo aí o céu azul, né? Tá lindo, realmente, tá maravilhoso. A faixa de areia do mar aqui, a faixa de areia aqui na praia tá muito grande hoje, o mar recuou bastante. E a gente tá aqui, circulando aqui na avenida, trazendo essas imagens pra vocês aí, só pra vocês acompanharem como está a Ngaropaba neste momento, né? É por isso que a gente tá com o nosso boletim Ngaropaba da hora, pra vocês sentirem Ngaropaba, sentirem o clima de Ngaropaba neste momento. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro, a gente com essas imagens aqui. Daí então, né? Olha só, a gente, eu procuro sempre salientar a data, como eu estava falando, né? Porque tem gente que duvida, não, esse vídeo é velho, não tem vídeo velho, né? A gente coloca sempre do dia mesmo, né? A gente faz as coisas sempre no momento que a gente está colocando no ar pra vocês. É uma questão de 2, 3 minutos, a gente faz e já coloca, né? No ar pra vocês. Mas tá aí, trazendo essas imagens aí pra vocês verem aí, olha só o movimento, né? O movimento aqui nos restaurantes aqui da avenida, olha aí, realmente o movimento é bastante grande já pra esse início de sexta-feira. Imagino que amanhã o movimento Ngaropaba será simplesmente muito grande. Afinal de contas, toda sexta-feira, final, início do final de semana, na sexta, né? Toda sexta-feira aí começa a chegar bastante gente em Ngaropaba. Início do final de semana, a galera vem literalmente aqui pra Ngaropaba todo final de semana, né? Como a gente já falou, inclusive falamos no ar, né? Desde que começou a pandemia, logo depois que foi liberada as praias, né? Porque as praias ficaram fechadas por um pequeno período. As pessoas vêm pra Ngaropaba direto, direto, todo final de semana. E tá aí, essas são as imagens de Ngaropaba nesta sexta-feira, dia 2 de outubro. Eu vou ficando por aqui, deixando essas imagens com vocês. Grande abraço, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com o Ngaropaba da hora, mostrando o que é que está acontecendo no momento em Ngaropaba. Tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!